Olá! Estamos aqui diretamente do nosso Retiro Espiritual para conhecer melhor os nossos congressistas. Irmã, gostaríamos de saber o seu nome e de onde você veio. Meu nome é Poliana e eu vim do Chile, do sul do Chile. Olá a todos, meu nome é Fabiola e eu sou de Joinville, Santa Catarina. Meu nome é Marcos e eu sou de Brasília. Raul, eu sou vim de São Paulo, capital. O meu nome é Alonso e eu sou do Espírito Santo. Marilene, sou de Joinville, Santa Catarina. Eu sou do Machado de Araújo e atualmente eu moro em Rondônia, mas na verdade eu vim com um amigo. Ele me chamou para vir conhecer esse local que para mim é novidade. Eduardo e eu vim de Palmas, Tocantins. Meu nome é Josiane, eu sou esposa do Rafael, sou mãe de quatro filhos. Estamos aqui no IAG muito felizes e venho lá de Marmelópolis. Irmã, qual tem sido a sua experiência nesse congresso? Tem sido uma benção, eu não imaginava que ia ser tão bom, né? Quando eu vim, eu já tinha expectativa, mas superaram as minhas expectativas, porque realmente os temas têm sido muito proveitosos e nos ajudam a chegar mais a Jesus também, ter uma relação mais íntima com Ele. Pessoas que são muito simpáticas, muito receptivas, alimentação vegetariana, muito gostosa também. Então, está ótimo tudo isso daqui. Uma maravilha. Recomendo a quem puder vir, venha, porque você vai se alimentar espiritualmente e se preparar para a volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a sua primeira vez aqui no IAG? É, eu nem sabia que existia essa instituição. Sim, é a primeira vez de muitos que eu irei vir. Sim, é a primeira vez que eu venho aqui. A minha experiência tem sido maravilhosa, espiritual, uma coisa fora de sério, extraordinária. Eu vejo que eles fazem um trabalho muito bonito, né, que é incentivo da agricultura, né, várias formas de plantio, e ao mesmo tempo também com o objetivo principal, que é tornar pessoas jovens evangelistas, né. Eu não sou a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. É uma comunhão com Deus melhor, tenho sentido mais Deus na minha vida, e tenho gostado muito da amizade que tenho tido com os irmãos aqui, para que realmente viajei um pedacinho do céu aqui na terra. Tem sido uma benção, né, as músicas, as mensagens, convívio, né, a alimentação também muito boa, as amizades que a gente tem feito aqui, realmente só uma benção. Só temos a agradecer por tudo que vocês têm proporcionado, né, e Deus tem abençoado esse programa. Se todo o Estado fizesse algo desse tipo, talvez o Evangelho seria pregado mais rápido, né. Irmão, recentemente o IAG chegou à marca de um milhão de grandes controvérsias publicado. Qual que é a opinião do irmão sobre isso? Deus tem abençoado os esforços, né, das pessoas que estão procurando levar o Espírito de profecia aos mais distantes lugares do nosso país, e a gente vê que Deus tem abençoado e o trabalho tem frutificado, né. É o que nos parece atingir essa tiragem de livros. Nosso coração chega a arder, né, de tanta felicidade, porque a gente tem estado junto, né, com esse ministério tão precioso que é o IAG, na distribuição dos livros, estamos avançando aí nas cidades, né, e a gente sabe o quão é trabalhoso fazer esse trabalho também de distribuição. Então, assim, o IAG ter atingido essa meta, a gente fica com o coração cheio de felicidade, fica muito feliz e louva muito a Deus e agradece por chegar, né, nesse nível assim tão maravilhoso e sabemos que vai ser entregue muito mais, né, porque Jesus está às portas. E venha você também nos conhecer. Quer seja você do Brasil ou fora dele, será muito bem-vindo no IAG. Do dia 10 ao dia 14 de abril, nós teremos o nosso próximo congresso, com o Pastor Renskic, e você é o nosso convidado especial. Para não ficar de fora, entre em contato o mais rápido possível com o número que estará aparecendo na tela e faça já sua inscrição. E não se esqueça que as vagas são limitadas. Nos vemos aqui. IAG. Juntos avançaremos.